Fala galera do canal Roluca7 e hoje vamos falar de um filme nacional, faz tempo que não falamos de filme nacional aqui e vamos falar de um filme que foi muito bem avaliado, vamos falar do filme A Vida Invisível esse filme é do diretor Cari Aenós que fez um grande filme e esse filme só não foi mais além porque ele foi lançado no mesmo ano de Bacurau que já nasceu o clássico, mas o A Vida Invisível também é maravilhoso vamos contar aí o que tem de bom nesse grande filme A Vida Invisível conta a história de uma garota chamada Euridice que ela tem um talento inarrável ao tocar piano ela é uma pianista excelente e ela quer ser musicista no Conservatório de Veneza esse é o sonho dessa garota, mas ela vive em uma família que o pai dela é um cara que tem ali o patriarcado acima de tudo um cara bem machista e misógino, então ele trata suas filhas com mão de ferro por que filhas? Porque a Euridice também tem a irmã que é a Guida, que também faz um papel maravilhoso e a Guida, ela é a irmã mais velha e um pouco mais articulada e um dia ela resolve sair pela janela dos fundos pra encontrar o cara que ela estava ficando chamado Iorgos, um grego no qual ela resolve fugir com ele nessa noite e ela resolve fugir com ele pra tentar casar com ele em Atenas e aí a Euridice fica sozinha, conseguem um casamento forçado pra ela que aí aparece um outro personagem chato que é o marido dela uma interpretação feita por Gregório do Vivier que também é uma interpretação chata mas ele faz muito bem o papel de cara chato eu nunca vi um cara pra fazer um cara chato tão bem quanto o Gregório do Vivier e o filme ele vai passar por esse machismo patriarcado e vai mostrar muito disso na cena de quando ela volta pra casa e não dá certo o relacionamento dela com Iorgos lá na Grécia então ela volta e a Guida encontra o seu pai mas ela está gestante, ela encontra seu pai e sua mãe e o seu pai fala que não quer ter um neto bastardo e expulsa ela grávida de casa e ela fica ao relento ali a mãe dela nada pode fazer porque ela vive ali como a própria Guida diz em uma cena ela é a sombra do marido dela então não vai ter jeito ou vai as duas embora ou ela deixa que a Guida vá embora e a Guida vai ter que traçar uma nova vida e não contam aonde a irmã dela está e aí o filme vai desenrolando tudo isso que falei é sinopse porque o filme vai desenrolar a partir disso isso é o início do filme e o filme vai mostrar muitas e muitas camadas o filme é ambientado em 1950 você vai ver uma câmera meio granulada ali em certos momentos e você vai ver que mesmo se assistirem Full HD, 4K você vai ver que é uma imagem um pouco ali granulada mas é propositalmente feita pelo diretor Karim pra que dá uma ambientação de uma câmera mais antiga e uma ambientação de um cenário mais antigo e o filme é muito bem filmado a Julia Stockler faz a Guida de forma maravilhosa ela é a irmã mais velha perfeita ali e ela é a pessoa que em alguns momentos tem um embate ali e ela consegue encarar o pai dela e ela consegue encarar os problemas dela de frente e a Euridice é interpretada pela linda Carol Duarte que faz também uma interpretação maravilhosa e até o momento que também tem no elenco Fernanda Montenegro e Gregório do Vivier também faz ali o marido dela de uma forma asquerosa tem uma primeira cena já que você já vai odiar aquele cara e o filme vai tratar muito bem a parte de patriarcado de machismo, de misoginia vai tratar muito bem também a parte da cultura do estupro nessa primeira cena com Gregório do Vivier então ele vai ter um monte de camadas ali difíceis de você conseguir digerir é um filme pesado eu terminei o filme ali com rios de lágrimas eu acho que é um filme que você deve assistir porque é um filme que realmente vai crescer você aí como as coisas que você pensa em relação a esses temas patriarcado, machismo, misoginia então sobre esses temas você vai crescer e vai pensar um pouco melhor e o Karim traz uma boa reflexão na direção desse filme que a direção também está espetacular então você que não assistiu A Vida Invisível assista um dos melhores filmes nacionais aí junto com Bacurau um grande filme deste mesmo ano valeu galera e aí